Confesso, você me seduziu. Você conquistou o meu coração. Esse é o tema da nossa linda declaração de amor. Se inscreva em nosso canal e venha se apaixonar juntinho da gente. É maravilhoso sentir que tem uma pessoa gentil, compreensiva e muito carinhosa ao meu lado. Talvez você não saiba, mas o seu jeito especial de ser seduz qualquer pessoa que se aproxima de você. Tenho muito que agradecer por você ser tão especial e tão maravilhoso comigo. Nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade impedirá que eu te ame cada dia mais. Nosso relacionamento foi construído com base em uma confiança e respeito. Eu acredito que a nossa sinceridade seja o principal motivo da nossa felicidade. O tempo apenas reforça nossos sentimentos de que estaremos juntos por vários e vários anos, sempre nos amando cada vez mais. Você é um meu sonho lindo. O tempo é o presente perfeito que a vida me deu. Se estiver perguntando o motivo dessa mensagem, direi com todo o meu coração, que é simplesmente para dizer que sou imensamente feliz com você. Quando penso em alguém que tem a capacidade de me fazer flutuar, sem tirar os pés do chão, sem dúvida, vem o seu rosto na minha memória. Ao seu lado, me considero feliz. A pessoa mais feliz desse mundo. Sinto-me uma pessoa amada, protegida. Desejo que tenha gostado dessa mensagem, que fiz especialmente para você, meu amor. Se inscreva no nosso canal e espero que possamos estar juntinhos o mais rápido possível. Te amo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto